Pra vocês verem que vão acompanhar o nosso quadro de Formando Repórter Mirim aqui pelo Portal Júri de Notícias Iranduba, as meninas antes de trabalharem, mesmo antes de começarem a entrevista, já começam assim ó, olha só, o vício é tão grande que não consegue largar o telefone, aí no mínimo estão vendo o TikTok, é assim gente, antes de começar é dessa forma, desse jeito e dessa maneira.